Para a competição, a cabeça tem que estar muito boa, tem que estar bem focado, tem que saber o que pensar, quando pensar. O treinador tem que estar muito alinhado com o atleta nesse aspecto, porque o que o treinador fala na competição tem uma influência muito grande. O treinador tem que identificar qual o momento que aquele atleta está passando, se ele está muito nervoso, se ele está muito tranquilo, porque qualquer extremo pode ser prejudicial para ele. E aí o atleta, a partir do que escuta, ajustar para poder competir bem. Abertura